Ô gente, tem motorista rodando no Poupa e no Tromo, mas só que não tem lucro não. Vem aqui meu amigo, vamos fazer as contas. Vai gastando dinheiro com combustível e pneu, dizendo tá caro, tá caro. O Bertromo e o Poupa chamando pra mim, é um tapa na minha cara. Eu não rodo mais na Uber, Promo e nem Poupa, pois é coisa de louco que não dá lucro. Estressado, cansado, trabalhando de graça, sem ganhar nem um centavo. Não rodo mais na Uber, Promo e nem Poupa, pois é coisa de louco que não dá lucro. Estressado, cansado, trabalhando de graça, sem ganhar nem um centavo. Eu não rodo mais na Uber, Promo e nem Poupa, pois é coisa de louco que não dá lucro. Estressado, cansado, trabalhando de graça, sem ganhar nem um centavo. Eu não rodo mais na Uber, Promo e nem Poupa, pois é coisa de louco que não dá lucro. Estressado, cansado, trabalhando de graça, sem ganhar nem um centavo.